Você aprofundou o tema do diálogo profético, que é a atualização do carisma da congregação do Verbo Divino para os dias de hoje. Você poderia, numa pequena síntese, dizer para nós o que é esse diálogo profético? No ano de 2000, os missionários do Verbo Divino faziam-se essa pergunta, qual é a nossa identidade? E então havia duas grandes correntes na congregação, uma aqui mais na América Latina, que incidia mais que a nossa missão é na área da profecia, na área do engajamento. E havia depois o grupo, o bloco da Ásia, onde era muito importante o diálogo. Dada a variedade de religiões e de culturas. E estes dois, digamos assim, estes dois rios, digamos assim, que seguiam à parte, eles juntaram-se, no final dos anos 90, em reflexões, em textos, e no capítulo geral, houve esta intuição. Então, a nossa identidade não é só a área da profecia, o criticar, o propor coisas novas, o lutar, ou não é só o dialogar. Não, também é preciso anunciar. Então foi, surgiu esta intuição. A nossa missão é juntar a profecia e o diálogo. Eu acho que foi uma intuição muito positiva. E o que é que estava... Claro, na altura, talvez ainda não se soubesse as implicações disso. Mas eu acho que o diálogo profético, depois, traduzido na prática, vem-nos dizer que não há outro caminho para ser missionário, a não ser através do diálogo. O diálogo é o único caminho da missão. Mas o diálogo não pode ser apenas uma mera troca de opiniões. A gente está aqui a conversar, como se estivesse num café, ou numa pastelaria, ou num bar, conversamos, trocamos opiniões e cada um vai para a sua casa. Não, o diálogo, depois, também tem ter essa dimensão profética, no sentido de transformar a mim, a você, porque eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. Portanto, o diálogo feito sempre nessa dimensão. de aprender com o outro também e deixar-se transformar. Em linhas muito simples, eu acho que os missionários do Verbo Divino tentaram unir estas duas dimensões, o diálogo e a profecia. E uma sem a outra não tem grande futuro. Mas depois falaram também de quatro dimensões. Ah, portanto, depois falaram que, ok, o diálogo profético é mais este conceito teológico, mas depois, no concreto, como é que ele se traduz? E decidiram, ou chegaram a um acordo, que há pelo menos quatro, digamos assim, áreas onde nós, como verbitas, podemos exercer esse diálogo numa atitude profética, que é a Bíblia, a animação missionária, a justiça e paz, e a comunicação. Portanto, são quatro áreas, digamos assim, onde é possível traduzir no concreto, pôr em ação, pôr em prática, a missão como diálogo e como profecia.